E continua a promoção da GP Desenvolvimento Urbano. Aliás, é um grande sucesso, que é uma grande oportunidade também, viu? Sua casa do seu jeito. Compre um lote de qualquer empreendimento da GP e ganhe o projeto da sua casa. É isso mesmo? A GP Desenvolvimento Urbano, que é líder no mercado de empreendimentos em Cotia e região, vai dar o projeto da sua casa. São vários empreendimentos para você escolher, viu? Muitos prontos para construir. E tem mais, tem uma parceria inédita, GP e Caixa Econômica Federal, para você já começar a construir a sua casa. Você compra um lote de qualquer empreendimento da GP e ganha o projeto da sua casa. O projeto aprovado pela Prefeitura e desenvolvido por arquitetos. É uma grande oportunidade para você iniciar 2021 já com a sua casa. Não era esse o seu sonho? Então aproveite, porque são vários empreendimentos para você escolher. Tem reserva dos Pires, onde se vive a natureza, com lotes a partir de 500 metros quadrados. A mesma metragem do reserva Samambaia. Você também pode escolher o Vila Deste, com lotes a partir de 250 metros quadrados. O reserva Paineiras, a partir de 360 metros quadrados. Tem também o reserva Jatobá, com a mesma metragem. E o reserva Paraty. Todos eles, lotes a partir de 360 metros quadrados. Em Itapevi, você tem o reserva Roselândia, com lotes a partir de 200 metros quadrados. E mais, Florada Raízes. É um grande sucesso, com lotes a partir de 250 metros quadrados, total infraestrutura, segurança e sem taxa de condomínio. É para você começar 2021 com tudo, hein? Ganhando o projeto da sua casa. Você pode acessar o site gpdesurb.com.br e mandar um ato 947027973 e o plantão 41581277.